Mulheres Apaixonadas, um dos maiores sucessos do autor Manuel Carlos, está de volta com uma reprise no canal Viva na íntegra. Estrelada por Cristiane Torloni no papel de Helena, a trama conta com muitos atores que roubaram a cena, porém, infelizmente, muitos desses talentos já faleceram. Vamos conferir agora atores da novela que já se foram, mas antes de tudo isso, já deixe o seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. O ator Claudio Março faleceu em 22 de março de 2015, vítima de complicações pulmonares após uma internação na CTI. Claudio tinha 74 anos e na novela o ator viveu Rafael, o ex-marido de Lorena, que tinha um relacionamento com a telefonista Leila. Sônia Guedes foi a Matilde, mãe do médico César e avó de Marcinha e Rodrigo. Sônia tinha câncer e se foi aos 86 anos em 3 de junho de 2019. Humberto Magnani sofreu um acidente vascular encefálico enquanto gravava uma novela em 2016 e acabou falecendo dois dias depois, no dia 27 de abril, com 75 anos. Humberto viveu Argemiro, um homem simples, casado com Ana e pai de Edviges e expedito. Marli Bueno faleceu em 12 de abril de 2012 devido a uma infecção no intestino após uma cirurgia de emergência. Marli deu vida a prepotente Marta Moretti, uma mulher rica de alta sociedade que coloca seu padrão social acima de tudo. A atriz tinha 78 anos. Já Serafim Gonzalez interpretava o doutor Onofre Moretti, marido de Marta e pai de Cláudio. Ele se foi em 29 de abril de 2007, com 72 anos, vítima de insuficiência respiratória. Manoelita Lustosa se foi em 1 de julho de 2014, vítima de uma insuficiência respiratória com 72 anos de idade. Manoelita deu vida a Inês, uma mulher que agia por interesse e era mãe de Fernanda e avó de Salete. Já Fábio Junqueira foi o doutor Marcondes. Em 2008, o ator sofreu um edema cerebral, o que o levou a ficar meses internado no CTI. Morreu com 52 anos em 20 de novembro do mesmo ano. Carmen Silva nos deixou em 21 de abril de 2008, aos 92 anos. Estava internada e teve falência múltipla dos órgãos. Carmen deu vida a Dona Flora, uma idosa maltratada pela neta Dóris, ao lado de Osvaldo Lousada. Osvaldo também faleceu em 2008, vítima de falência múltipla de órgãos, no dia 22 de fevereiro. Osvaldo tinha 95 anos e dava vida a Leopoldo. Diga abaixo nos comentários qual é o seu personagem favorito em Mulheres Apaixonadas. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau e até a próxima! E aí E assim ficou pronto.